Hey Walkers, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead E dessa vez vamos continuar com a nossa epopeia aqui no The Last of Us Nesse joguinho aqui que está me surpreendendo pra caramba No último episódio a gente matou umas galera ali, né? Uns caras que queriam impedir a gente de passar e encontrar o cara lá que a gente está vindo buscar E aí a gente veio pra cá agora continuando a parada, né? A nossa epopeia Ainda temos que recuperar aqui E eu ainda estou aprendendo os comandos, né? Pra quem não sabe eu estou zerando o jogo pela primeira vez E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, né? Ou se é inscrito no canal e agora que foi notar que eu estou fazendo essas gameplays É melhor que você assista as gameplays anteriores antes de continuar com isso aqui, entendeu? Então vamos lá Eu notei que o segundo episódio ele já deu bem mais views do que o primeiro E ele está com mais views do que o primeiro Então Vocês já assistem os anteriores aí, né, fera? Muito bem O que acontece é que um vídeo dá mais views do que o outro Então mais gente viu o segundo episódio da gameplay do que o primeiro Sai da frente, menina Então, né Assistam aí os anteriores Quer dizer, no caso, o primeiro Tô gostando demais do jogo Essa pegada tá me surpreendendo pra caramba E eu já esperava bastante do jogo Vambora aqui Sempre explorando pra caramba Ué Ah, tem que abaixar Se tem esses bagunhinhos pra se esconder é porque vai ter inimigo Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert Nossa É isso aí Será que vai ter que ser stealth agora? Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Furtividade permite você eliminar seus inimigos sem usar munição Vambora Tentar matar aqueles Bonitão ali Ih, rapaz, vai ter gente ali também? Eu ia te contar que estava na rua Jovem e apareceram todos esses soldados como um grupo de cinco civis De ter algum medidor de atenção, né? Pra ver se os caras iam notar a gente Não, vai ter que apertar algum botão Se esse cara virar aqui, eu tô fudido Que merda, viu? Eu queria ter que carregar antes É bom eu usar mais a porrada Eu devia ter me precavido, recarregado antes Vamos tentar dar o headshot Aí eu devia ter deixado o pente cheio, mas eu não sabia dessa Chave do depósito Vambora então Ó, eu já tô melhor no combate do que no vídeo anterior, hein? Isso aqui é a chave do depósito Onde nós... É Vamos tentar o stealth agora, pelo amor de Deus Bom, vamos dar mais uma passada isso aí Isso aqui com certeza Eu chamo a atenção da galera Sei lá, vamos falar com os outros Eu não tenho uma ideia Deixa eu fazer barulho aqui dentro Não, já vai ter gente vindo aqui Ah, eu posso jogar nele Bom, esse aqui vai... É, não vai adiantar O cara já me viu Nossa, eu sou muito ruim nesse trem de stealth Mas também tem que aprender as mecânicas do jogo No Horizon, por exemplo, eu sempre jogo no stealth Só que eu sei as mecânicas do jogo Eu tô aprendendo aqui Ainda E já vi que compensa bastante Porque a munição é meio escassa Beleza Ouvi... ouvi vozes O cara me viu Ali em cima Na cabeça Vamos tentar dar um tiro Certeiro na cabeça Do lado do amigo Foi, rapaz Certo Porrada contra a gente Logo no início do jogo Cadê os infectados Claro que a gente tá numa safe zone aqui, né Então tem que levar isso em consideração Tá todo mundo me vendo Nossa, mas também, né Burrão Nossa, mas também, né Aparece aí, meu amigo Vai Tá Isso é muito bom A porrada mano a mano é muito boa Tem um puta ali Pode matar ele Certo, certo, certo Show Apareceu o botão de agarrar e eu não consegui agarrar Tá Maneiro Joguinho desafiador É isso que ele é Quinta de primeiros socorros Acho que não compensava eu usar ele, não Tá Vamos ver aqui Aqui é uma faca Faca é uma arma exclusivamente furtiva E ela permite matar inimigos mais rápida e silenciosamente do que estrangulando-os Tá Aproxime-se de um inimigo sem que ele perceba e agarre-o usando o triângulo Pressione o triângulo novamente para usar a faca Facas têm usos limitados Quando a sua durabilidade acaba, elas quebram Atualize sua durabilidade encontrando manuais de treinamento Tá bom Pessoal, vocês podem ficar à vontade aí pra dar dicas nos comentários Porque eu tenho certeza e eu notei isso já Que muitos de vocês jogaram o jogo e eu quero dicas aí pra ajudar eu a ser menos noob nesta minha jornada Vamos continuar aqui Ali tem munição rapaz E não tem um mapa, né, pra gente se orientar Tem que ir na raça mesmo Não, esse aqui, eu vim daqui Como é que eu largo isso aqui Tem que jogar fora Vambora sair daqui, meus jovens Por onde é Cadê a minha parceira Ela com certeza foi pro lugar certo e eu tô aqui Aí É muita nubagem pra um vídeo só, meu jovem Não, tem que segurar Olha o garoto O que? O filho da puta, mentira Vamos acabar com isso Tá bom, né Tá bom Vai ter que ser na furtividade, meu jovem Assim eu localizo os inimigos Certo Tem uma coisa que tá me incomodando No jogo É que a dublagem Ela é muito boa Só que a mixagem do som Não é tão boa assim Às vezes alguns sons estão muito baixos E outros muito, muito altos Isso aí é um problema Isso aí é um problema Principalmente as vozes dos personagens É, funciona bem Tá Tem um aqui E só Por onde a gente vai? É, tô melhorando aqui na furtividade É, eu falo isso e todo mundo me nota Tá, tá, tá Não, 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 não É muito puto em um só lugar Como é que nós vamos fazer isso aqui? Mas vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, né Vamos Jesus Se eu passar por aqui Aquele negro vai notar eu Ou será que não? Posso jogar garrafa não Vamos tentar Não, 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 não Meu Deus Show, 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 show Estão se separando Vamos nesse aqui primeiro Olá amigo Vamos ter matado aqui Ah, estrangular é aqui E eu fui notado Difícil ser stealth aqui Pera aí Vamos posicionar um lugar mais tranquilo Ixi, tem muita gente, cara Sai daqui Maneiro Maneiro Nem um kit de primeira só causa Eu vou acabar morrendo Tá, mas tem mais Tem mais Tem muito mais inimigo Aqui Mas tá tudo gravando Essa parada aqui Tá ficando interessante Meu jovem Ei, aonde você foi, cara? Nossa senhora Que noob Como é que ele não nota ela Mas nota eu Como é que é isso aqui? Ah, a gente tem o A gente pode usar ele Quatro vezes, né? Aí ele tem uma durabilidade Tá certo Pra onde nós vamos agora Fia O escritório Robert deve ter entrado lá Tá vendo? As vozes são muito baixas E alguns sons Tipos de tiro São alto pra caramba E é um problema Que eu não vejo Nos outros jogos Pelo menos Os que eu costumo jogar Não queremos conversar Robert Não temos nada Pra conversar Abaixa a arma E vai se fuder Tá fugindo Vamos correr atrás do amigo Joel, por aqui Ele correu pra cá Eu pego você, meu amigo Venha, venha, venha Venha que eu te pego Eu mato você Eu arranco seus tripos E eu te perdi Eu não sei pra onde você foi Por favor, tenha ido pra cá Pelo amor de Deus É Oi, Robert Tess Joel Sem ressentimentos, tá? Nenhum Tudo bem Boa Droga Sentimos sua falta Olha Não sei o que vocês ouviram Mas não é verdade Só quero dizer isso As armas Quer nos dizer onde estão as armas? É claro Mas É complicado Tá bom? Olha, me escutem Eu Eu tenho Para de se contorcer Estava dizendo Eu vendi elas Como é que é? Eu não tinha escolha Eu tinha uma dívida Você nos deve Você apostou no cavalo errado Só preciso de mais tempo Me dá uma semana Olha, eu até podia fazer isso Se você não tivesse tentado me matar Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso Me dê alguns dias Quem tá com as armas? Os vagalumes Sabia Eu devia aos vagalumes O quê? Olha Quase todos estão mortos Podemos Entrar lá E acabar com eles E pegar as armas O quê que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes Vamos pegar eles Essa é uma ideia idiota Esse pô é a vida louca, hein? Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta Como? Sei lá A gente explica pra eles Olha, vamos procurar um vagalume Você não vai ter que ir muito longe Aí está A rainha vagalume O que está aqui? Negócios Você não parece bem Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo As armas que ele te deu Não eram dele Quero elas de volta Não funciona assim, Tess Ah, são sim Eu paguei por essas armas Eu paguei por essas armas Quer de volta? Vai ter que merecer De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida Eu preciso tirar uma coisa da cidade Fazem isso E devolvo suas armas E mais Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei Os militares estão acabando com vocês É, você tem razão Vou mostrar as armas Tenho que sair Como vai ser? Eu quero ver as armas Siga-me Ah, mas isso está ficando Muito interessante, meu jovem Temos que sair daqui Agora Temos que nos apressar É, mas, né Nessa velocidade Que nós estamos correndo Não vai dar, não Isso aqui não é se apressar, não Cadê o caminho, fera? Manda o caminho Que nós seguimos Vai, na triângulo Que sobe De novo Errando o triângulo Puxa Mas é um verdadeiro Noob mesmo Esse Douglas Xavier Rapaz, olha só Olha o prédio Caído ali de novo O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Show Por aqui Olha os cachorros ali, rapaz Por que agora? Estávamos quietos Planejando sair da cidade Mas eles precisam de pode-se a cor Estão tentando nos provocar Enfectado? Parece que sim Estamos tentando nos defender O que é isso aqui, rapaz? Não sei Não apareceu O que é que eu peguei Joe Me ajuda aqui com isso Isso aqui está ficando interessante Jovem Ei, como é que você está? Vou sobreviver Militares Espere Soldados Aquela é saída A porta embaixo da ponte Não gostei dessas chances Podemos passar sem nos verem Mesmo que não seja o seu estilo Vamos ver o que acontece Vamos continuar Precisamos chegar até a porta Tá bom, então Vamos chegar até a porta Meu jovem Bora que continuar Essa parada Tem que ser Estelfado Nesse negócio aqui Pera aí Tem ninguém aqui? Nossa Essa aqui é a menina Que a gente está acompanhando Cara, o gráfico está lindo Maravilhoso Para um jogo de geração passada Esse aqui está muito bonito Pelo amor de Deus Eu julgo que esses oficiais Devem ser Eu julgo que esses soldados Devem ser Muito fortes Mais preparados Que aqueles hipongas Que a gente estava Né Combatendo Agora há pouco Se eu tacar um tijolo Em alguém Vai ser Vai causar um estrago Não Mas não é nada Stealth Você tacar um tijolo Em alguém Não dá pra Dá pra largar o tijolo Não? Dá Meu amor de Deus Tem tijolo ali também Tem que tacar um tijolo Em alguém Eu estou Muito à vontade De tacar um tijolo Em alguém Tá Vou continuar aqui A saga Pra chegar Na portinha Já vai Tati Rapaz Vamos continuar Por aqui Três caras Esse aqui vai ser o primeiro Ou será que esse aqui É melhor ser esse aqui Ele vai ouvir Que barulheiro Ah não Ali o pessoal Vai notar Cadê o parceiro Vou pegar Vou pegar o do outro lado E o parceiro Pega isso Ih rapaz Tem mais gente Três Porra Parceiro burro Não é pra vocês Ficar aqui não Era pra vocês Pegar o cara Que tava lá Do outro lado Meio desprovido Das inteligências Não Vou ter que Voltar pra lá E pegar o cara O pessoal Não julga Na inteligência artificial Não faz Suas próprias Decisões Cara Quer dizer Eles fazem Eu queria que eles Fizessem as minhas Próprias decisões Que aí Ficavam um aqui Matavam esse Eu ia lá na frente E matavam o outro Aí não ia ter risco Do cara ali Ver Também Fudeu 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 bonito Fudeu 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 Nossa Como é que é essa aqui O cara vai passar pra lá Tá então passa pra lá Eu te assustos Eu faço Fudeu 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 Sai, 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 sai! Por onde você vai aparecer, amigo? A velocidade do fogo dele é terrível. Tá aparecendo essa merda de novo aqui. É, ainda tem muito o que melhorar, meus jovens. Estou apanhando bastante. Não falta muito. Então vambora, né, fera? Olha lá. Que bacana! Vamos, hein? Ah! Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Tá perto agora. Como é que você tá? Estou perdendo o fôlego. Mas vou sobreviver. Tá morrendo. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Ih, rapaz. Vou mostrar. Atenção. Só que recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Será que tem algum recurso aqui? Tem. Joel, me ajude aqui com isso. Vai adorrer. Vai adorrer. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Não vamos ter outra chance. Ai. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum. Eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. Isso aqui está ficando cada vez mais legal. Já foi a chamada aventura agora. Vamos ter que levar ela, por algum motivo, a tal do congresso. Que é um lugar aparentemente longe. E aí que a gente vai ter a grande jornada do jogo acontecendo. Olha só. Que beleza. Já passamos a introdução. Que beleza, hein? Mas é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Porque o vídeo já está longo. E quanto mais longo o vídeo, mais demora para eu postar. E mais tempo vocês ficam sem vídeo. Então, vamos parar por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Deixem o like aí. Caso vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por ter assistido aí. Ah, e antes de eu terminar, uma coisa muito importante. No nosso canal pessoal. No The Geek Center. Aquele outro canal onde eu falo de outras coisas. Que não é só Apocalipse Zumbi ou The Walking Dead. Está saindo agora uma gameplay de God of War, meu jovem. É isso aí mesmo. God of War. O novo God of War. Comigo jogando ele no Very Hard, meu jovem. É aquela dificuldade mais God possível. E aí, a gente vai ver como a gente se sai. É só a gameplay assim. Deu vontade de fazer um vídeo assim. Bem mais Hardcore mesmo. Para testar os limites do Guri aqui. E porque eu estou gostando bastante do novo God of War. E quero jogar mais. Mas é isso aí, pessoal. Até mais. E falou. Vai lá ver.